Peguei essa 4-3-3, falso 9, pensando no seguinte, primeiro o Jadson Fernandes entra pro time, rapaziada. Pensa aqui comigo, rapaziada, se eu consigo o Benzema 99 aqui, Pelé 99 aqui e outro jogador aqui 98 pra cima aqui, vai ser insano. Claro que é difícil, mas a gente vai tentar, por que não? Começamos com o Jadson Fernandes e o Kimmich aqui, dois bons jogadores de meio campo central e o outro é o Beller, né? A gente começou muito bem, meio campo, ó, coisa linda, a Donnie aqui caprichou demais. Já deixa o like e se inscreva no canal, beleza? E, manos, não se esqueçam, hein, EAFC tá chegando, o Militão já tá chupando o dedo aqui na espera do EAFC. Então fica ligado que eu vou fazer sorteio lá no meu Instagram, arrobaLucasVessCordeiro, tem o link na descrição. Vai lá, vou fazer mais de um sorteio pra vocês do EAFC. Vamos de Botman. E na lateral direita... Olha, esse cara aqui é brabo. O problema dele vai ser o enturosamento, mas ele é muito bom, tá, esse lateral direito aí. Na esquerda poderia até vir, poderia até vir. Ele mesmo, Closterman. Caramba, velho. Se a gente conseguir depois um zagueirão bom no banco de reserva, a gente vai ter... Era isso que tava faltando. A cereja do bolo. Donnarumma99. Eu não tinha conseguido ele até então. Agora ele veio, tá, mano? Cinco de perna ruim. Nem precisa, mas ele tem. 1,96m. E aí, mano, olha aí. 99, 95, 92, 99. Velocidade dele é baixa, né? Já que deram 99 pra ele de overall, dá uma velocidade no mínimo 80, Donnie. E posicionamento 98. E ainda sai do gol e sai nos cruzamentos. Vamos testar um goleiro 99. Acho que vai ser o primeiro do FIFA, né? 23, que a gente vai testar aqui juntos. Mano, mais uma cartinha que pode riscar que a gente conseguiu. Falta o Lúcio 98, hein? Quero testar o Lúcio 98 também. Não tô esquecendo dele, não. E vamos pro SA. Donovan. Muito bom, mano. Não foi o Benzema que eu queria por enquanto, mas esse Donovan também é muito bom. E aqui agora a gente tem o Eto'o. Rapaz, o time tá bom, velho. Na moral mesmo. Quem que vai vir na direita? Nossa, o Sancho eu também não testei ainda. Coisa linda. Dedicação alta no ataque. 5 de fintas. Ele joga de meio campo direito e meio campo ofensivo. Olha as características do cara. Mano, eu tava pensando aqui em Pelé, Benzema e outro jogador pela direita. Mas eu tô feliz que a gente tem aqui. Já temos 4 foots. Temos o Donnarumma 99. E a gente tá com classificação de 95. Que doideira, velho. Cara, se a gente conseguir um zagueiro bom, a gente vai ter um timaço. Nossa, essa é a verdade. Meu medo é o banco de reserva agora simplesmente sobe em Bagre. Aí, esquece. Nesta. Nossa, ainda veio esse maluco aqui, velho. Vamos de nesta. Fechamos a zaga. Pronto. Caramba, fechamos a zaga laterais. Que coisa linda que tá isso. Até o entrosamento tá bom. Até o entrosamento tá bom. O que aparecer agora é simplesmente bônus. Porque a gente tem um time montadinho. Ó, Nuno Mendes. Pô, vou botar o Zanetti aqui, né? Deixa o Zanetti aqui então. Temos agora aqui o Rietz. Cara, mano. Só falta vir um Benzema 99. Nossa, Dembélé 97 ainda, mano. Deixa eu ver se ele faz outra posição. Ele joga de MC. Então, numa dessa, a gente bota ele no lugar do Jetson Fernandes. Se a gente quiser mais velocidade e criatividade ali. Porque ele é mais ofensivo que o Jetson Fernandes. Deixa muito like. Não, sério. Esse draft tá insano. Na moral mesmo, mano. Não para de vir, cara brabo. Tem agora o Bale. Vou escolher ele. É o que eu falei pra vocês. O que aparecer é muito... Ginola 97. O francês está aqui de novo, senhoras e senhores. O que eu passei em dificuldade pra conseguir o Ginola Fantasia... Tá totalmente ao contrário no Futs. Ele tá vindo direto. E eu tô adorando, né? Eu tô adorando. Temos agora o Griezmann 87. Cara, o que o Duny aí vai trazer ainda pra gente, mano? Fala aqui. Ma que lelê. Mano, que draft é esse? Eu acho que a gente consegue bater o 95, hein? De Bruyne. Vou pegar os melhores. Só pra gente tentar bater 95. É possível. É possível. Vamos ver a reta final. Messizinho. Cara, se viesse o Messi 99 ia ser insano. Vai, mais um 99 do Duny aí. Pronto. Ah, o último foi péssimo. Beleza. Vamos ajeitar esse banco aqui. Rapaziada. 95. Mano, que isso, hein? Olha, deu pra sonhar com 96 até. Porque o time tá impressionante. O banco tá impressionante. Mano, que isso. Talvez foi o draft mais épico do canal, hein? E olha que a gente montou já uns 2,95. Esse aqui é o terceiro, se eu não me engano. Mas eu acho que esse aqui é o mais brabo de todos de overall. Em todas as posições, a gente tá com jogador acima de 95. Na verdade, dois aqui abaixo, né? Que é o Jetson Fernandes, o Nesta e também mais um aqui que eu não tinha visto. Que é o lateral direito. Então, três jogadores abaixo de 95, mas eles são 94. E depois, só 95 pra cima. Poxa, poderia ter vindo um 96, hein? Ia ser o recorde. Mas eu acho que foi o time mais brabo que a gente montou no FF23, hein? Olha, ele compete com aqueles outros dois times que a gente fez em 95. Mas vou deixar na mão de vocês. Eu acho que esse foi o mais brabo. Absurdo. Absurdo que a gente tem aqui nas nossas mãos. Deixa eu ver o Vieira. Dá um pontinho de entrosamento. Vou pegar o Vieira. Vai dar um pontinho de entrosamento. Pena que o Wader Militão não ganhou pontinho de entrosamento. Mas, temos um time de respeito aqui. Tá? 4-3-3, falso 9. Vou pegar mais vezes essa tática aqui porque ela foi muito, muito poderosa. Bom, meu nosso adversário também tá com um time de respeito. Vamos lá, hein? Ele começou com a bola. Cara, joga direitinho. Já vem num passo. Ah, voltou pra ele. Boa. Bolão, hein? Donovan, perdi aqui, mano. Tá impedido. Perdi todo. Ah. Bora, bora, Sancho. Bora, Sancho. Boa, bola. Donovan vai tentar. Tá impedido de novo. Duas vezes que a gente chega, a gente desperdi seu ataque. Cuidado. Tomamos. 1x0. Pô, Donnarumá. Dá ou até pega, hein? Mentira. Foi no cantinho, né? Foi forte. 1x0. Donovan. Perto demais. Ai. Perdi o gol, mano. De novo. Cheguei três vezes. Eu perdi três oportunidades boas de fazer o gol. E a chapa esquenta. Foi falta. Arbitragem deixa o jogo seguir a vantagem. O jogadaça do Donovan. Belleran. Golaço. Mano, Belleran. Belleran. Brabo. Muito brabo. Golaço. Alex Sancho. Na bola. Na bola. Na bola, mano. Foi nada. Foi nada. O Juizona aí, ó. Tá sabendo de nada. Lá vem o Sancho. Vai direto. Rapaz. Nananina não acabou o lance. Olha lá, ó. Boa bola. Vai o Donovan. Aí. Caixão. 2x1. Pegamos bem o contra-ataque. Donovanzinho pra fazer o da virada. Boa jogada do Donovan pro Etor. Cruzou. Uh. Pra fora não perde, filho. Vindo a bola. Ah, o Etor tá dormindo, velho. Ah, o Ginola vai entrar, hein. Etorzinho tá meio que com sono ali, hein. Boa bola. Kimmich. Tortou. Até o mal. Boa. Boa, Sancho. Ah. Perdi na velocidade depois. Bom, vamos pro segundo tempo. A gente vai botar aqui, ó. Ginola. E Dembélé. A gente vai deixar o nosso time melhor de overall, né. Os dois jogadores são melhores que os que estavam no time titular. Vamos ver se vai da liga. Dembélé já veio aqui pra cima. Oxi. Foi desarmado fácil, hein, Dembélé. Boa nessa. Conseguiu. Não. Donnarumma pegou. Pô, nosso time tá... Tá bom demais, mas a gente não tá conseguindo performar tão bem. Não tá jogando tão bem em campo. Cara, quase gol contra, velho. Que isso. Aí, Ginola. Escapou bem. Boa jogada. Boa bola. Boa, time. Boa. Jogando futebol. É isso que a gente quer ver. Um time desse, 95, tem que jogar futebol. Botar a bola no chão e fazendo isso. Três a um. Lindo gol, mano. Boa jogada do Dembélé. Boa, Ginolazinho. Dembélé de fora da área pra fora. Contra-ataque dele. Botou o Sanézinho pra correr aqui, hein. Aí, não, né, Sané? Boa bola. Bono, Novan. Golaço. Golzinho clássico de videogame, né? Cortou, bateu. 4x1. O nosso adversário resolveu correr. 4x1 pra ele. Ele tava jogando legal, mano. Mas o nosso time tava realmente muito forte aí. E conseguimos fazer quatro gols. Deixa eu ver quem foi o destaque do time. O Bellingham teve 9. Aqui de nota foi o destaque, hein. Mas é o seguinte, vamos pra mais partidas. Caraca, mano. Ele tá com o time maço também. Olha só, ele tá com o Lúcio 98 e o Donnarumma 99. Meu sonho também era ter o Lúcio no time. Vai passar aqui, ó. Boa. Ai, 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 mano. Boa. Perdeu, voltou pra gente. Defesa. Olha o Sancho. Que defesa absurda. A bola não foi pro escanteio de novo. Mano, que sorte dele. Embapê. Voltou pra ele. Caramba. Nossa senhora. Que loucura. Boa. O Donnarumma fazendo o que se espera dele, né? Milagre. 99, a gente quer isso. Bola lá atrás. Vai, Donnarumma. Boa bola. Ai, ai, ai. Donovan por cima. Cara, que azar que a gente tá na moral, velho. A bola não quer entrar, mano. Terceira vez. Boa jogada. Donovan. Boa. A gente teve tranquilidade agora, hein? Tranquilidade pro Donovan resolver. 1x0. Vou falar pra vocês. O juiz achou uma faltinha pra ele, tá? Achou uma faltinha ali. Bem mequetrefezinha pra ele, mano. Ele vai mandar direta. Ele vai fazer um passe. Foi diretaça. Acertou alguém ali. Boa jogada do Donovan. Belleran. Que golaço. Que golaço do Belleran. Que classe, mano. Quem foi isso? 2x0. Outra tabelinha. Belleran. Toca no Ginolá. Ginolá. Voltou pro Ginolá, mano. Vai, Ginolá. Se consagra. 3x0. É, rapaziada. Mais um que desistiu. 3x0. O cara correu. Vamos lá. Mais um adversário. O cara tem a Alistia ali, ó. De figura no estádio. Beleza. Rapaz, ele vai vindo. Hum, que bolão. Nossa, que golaço. Jogou fácil, hein, mano. Me botou na roda. São dois jogando, né. São dois jogando ao mesmo tempo. Se os dois sabem controlar bem, é complicado segurar, tá. Pelo jeito, eles jogam bem, ó. Os caras já vêm no espaço aqui. Não é honesto. Não deixa, não. Isso. Não, mano. Tinha dois na marcação. Quer dizer, tinha um na marcação ali, mas eu tava coladinho. O cara foi muito ligeiro. É, já vou fazer a troca aqui, ó. Com o nosso grande Ginolá. Sancho. Defesaça. faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol. Valeu? Valeu. Dois a um. Valeu. Valeu tudo. Vamos atrás do empatezinho. Golaço. Golaço, mano. Puskas tá virado no Ninja. Ele saiu no meio de todo mundo, ganhou ali. Oxi. Segue o jogo, né? Não dá nem tempo de pensar. Os caras jogam bem. De novo passou essa bola. Ah. Perdeu. Bolão. Mais um. Puskas. Inacreditável que esse homem tá jogando. Tem que fazer, hein? Ah, mano. Donovan. Ai, ai, ai. Mais um. 4x2. Mais umzinho. Nem vou comemorar. Golaço. 4x3. Dembélé. Golaço. Boa jogada. Empatamos. 4x4. Focadaço. Vambora. Boa jogada. Ginola. Quase, mano. Vai, Ginola. Ai, pegou, mano. Ginola. Ai, que mentira. Donovan. Pegou o goleiro. Que defesaça. Absurdo. Donovan. Uh. Consegui uma virada. Donovan. 5x4. Que isso. A bola voltou pra ele. Eu não consegui tirar a bola dali, mano. Inacreditável, mano. Ficou ali eu tentando chutar. Juro pra vocês. Eu chutei, eu passei e o jogador ficou preso. Tô triste demais. Cara, prorrogação, velho. Não, mano. Não, 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 mano. Falta pra ele. Vamos ver o que eles vão apontar. Vai mandar direto? Deixa eu mandar direto. Mandou direto. Tiramos. Descantei. Vinhou lá. Cabeçada. O goleiro foi bem. Cruzamento. Tem que fazer. Vamos. Vamos, Dembélé. Golaço. Tirou bem demais o goleiro. Tava meio que na dividida com o goleiro. Ele tirou bem ali. Boa bola. Chega batendo. Ah, juiz. Tava com a bola na área. Ele acabou, pô. Olha o chute. Boa, Donnarumma. Vem direto. Tem marcação lá, hein. Boa bola. O Ginolá ganhou na frente. Falta. Foi falta do Ginolá. Vai, Ginolá. Piscale escantei de novo, né? Donovan. Ai, o goleiro pegou bem, mano. Final de partida. A gente buscou a virada. Mano, uma virada histórica. Tava 4x1 pro cara. A gente, no segundo tempo, voltou contra a mentalidade. A gente jogou muito e viramos pra 6x5. Que doideira que foi isso aqui. Primeiro tempo foi um amasso dele, mas olha só. Segundo tempo a gente melhorou muito. E olha a finalização. A gente teve 18 contra 13. No fim, a gente até jogou melhor que eles. E a aposta de bola foi muito dividida. 50 pra cada. Vários jogadores marcaram gols. Dembélé. Belleran. Donovan. E aqui teve um passe. Dois passes do Sancho e um do Ginolá. O time dele, Puskas, né? Tava, mano, demais. Cadê? Fez só dois gols? Tá maluco. Esse Puskas aí encheu o saco. Bom, estamos na final. O cara tem o De Bruyne, 99. Cristiano Ronaldo, 99. Timasso. Timasso. Vamos lá, hein? O jogado do Donovan tentando chegar, não deu. Aí é o pai, né? Cristiano, 99. Tenso. Tocou bem. Saindo atrás sempre, né? Frankowski. Boa jogada. Faz o gol. Ai, perdeu. Boa. Vai. Defesaça. Ai, voltou pra ele, mano. Ah, velho. Para. Aquela bola que voltou pra ele ali pra acabar, né? Boa, Donovan. Vai, Donovan. Isso. Golaço. Dois a um. Tamo no jogo. Que bola. Ah, impedido. Que pena. Vai. Puxa, mano. Mas por que que a minha bola sempre é mais difícil pra entrar? Olha isso. Olha como a bola sobra pra ele. Olha isso. É raro mesmo, Caiova. Jogar em casa sem bola. Mano, para de voltar pra ele o tempo todo. Tempo todo. É tanto bate o rebate e volta pra ele que tamo jogando contra ele e contra a Yei, né? Que isso, velho. Três a um. Mas vamos... Tamo no jogo. Dá pra gente fazer mais golzinhos aí. Boa. Ah, três a dois. Três a dois. Sancho. Brocou. Bolão, hein? Faz o gol. Três a três. Três a três. Olha o Donovan. Ah. Vai de no lar. Voltou pra gente, escutei, hein? Ah. Bonovan. Que defesa, mano. De no lar. De novo, mano. O goleiro pega tudo. De no lar de novo. Ah. Olha o Cris. Por cima. Acertou. Quatro a três. A gente tava numa pressão o tempo todo. Mas aí o 7-7-99 faz toda a diferença, né? Pegou contra-ataque e marcou. Primeiro ataque dele no segundo tempo. Donovan. Ah. Vai pegar em outro lugar, mano. Pega tudo. Pega tudo, mano. O goleiro pega tudo. Impressionante. Sancho. Finalmente. Finalmente. Quatro a quatro. Mano, o que a gente finalizou no segundo tempo aqui não tá escrito. O goleiro dele tá catando muito. Foi falta, hein? Foi falta, hein, mano? A bola voltou pra ele de novo. É o tempo da bola voltando pra ele. Donnarumma encaixa. Pega uma... Pega. Faz uma defesa. Donnarumma, pelo amor de Deus. Mano, então a gente tá jogando contra o adversário e contra a Yei. É impressionante, na moral. Essa final aqui tá demais. Tamo jogando contra dois. Olha isso, mano. Olha isso. Boa. Voltou pra ele, velho. Eu não aguento mais jogar contra a Yei. Tá demais. Esse jogo tá bizarro. Tá bizarro. Olha o 7-7. Aí matou. Aí matou. Já era, gente. Infelizmente. Nosso time bateu nele. Bateu, 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 bateu. Yei jogou contra a gente demais. Demais. E aí até uma hora que... Acabou-se. Não deu. Infelizmente. Pô, a gente merecia, tá? Na moral mesmo, mano. Infelizmente, cara. Que final safada, gente. Que final safada. Na moral mesmo, mano. Olha isso. 16 finalizações contra 10. Olha a posse de bola. Mano. Cara, a gente jogou contra a Yei. Contra um cara aqui. Mas a gente fuzilou ele. Segundo tempo, a gente... Mano. Teve jeito. Ia ser histórico que esse time 95 merecia o título. Mas tudo bem. Tudo bem. Não foi dessa vez, mano. Olha o que passaram a mão na gente. Hoje aqui não tá escrito. Mas é isso. Tamo junto. E até mais.